O Tribuna Esporte está de volta com o jornalista que é bem conhecido na nossa região e hoje vive um dia especial. O Paulo Rogério lança hoje em São Paulo junto com Mauro Betting a biografia de Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira. E ontem à noite foi lançado o livro 100 Anos, Sou Mais Briosa. Fui jornalista desde 1998, quando me formei na turma da Universidade Católica de Santos. Comecei a trabalhar no jornalismo em 99, embora eu já falasse no microfone do rádio desde 86. Nasci em 77, em 86 eu já falava no microfone do rádio, no programa evangélico chamado Manhã Criança na Rádio Clube de Santos. E ali eu fazia uma participação ao vivo, por telefone. Mas ao vivo, às 6h25 da manhã, 6h30 da manhã, um pouco antes de ir para o colégio. E ali eu li uma notícia. Eu vinha um dia antes, eu já fazia a leitura ali. E o meu pai me cobrava o não errar o texto, falar com pausa, falar com clareza e transmitir a informação. Isso já era cobrado quando eu tinha 9 anos. Então desde então eu tenho esse contato com o microfone. Eu sempre gostei muito de rádio, sempre gostei de estúdio, sempre gostei desse ambiente. E isso meio que norteou a minha vida e me levou para o jornalismo. Eu tento não ser comum, não dizer a mesma coisa. Eu acho legal quando a pessoa passa por um texto e te reconhece ali, ela reconhece a tua assinatura naquele texto. Pela maneira de escrever, mesmo que o seu nome não esteja ali. Ou se está, a pessoa às vezes não vê a assinatura, mas lê o texto e reconhece que você está ali. Como você ouve uma nota de um guitarrista, como você ouve um acorde de um pianista, como você ouve a voz de alguém. Quando você lê um texto, eu acho legal quando você reconhece. Então você cria um estilo que leve a pessoa a te reconhecer. E eu acho legal ter um estilo que leve a pessoa para dentro do texto que está sendo escrito. A pessoa tem que se ver ali. A pessoa tem que enxergar como se estivesse naquele ambiente que você está contando a história. Como se estivesse conversando com aquelas pessoas que você está relatando. Como se aquelas pessoas estivessem falando com quem está lendo. Sempre gostei de colocar as pessoas que me leem dentro das histórias. Eu só acho muito legal. O Campeonato Brasileiro de 2002 é uma das datas inesquecíveis do Santos Futebol Clube. E essa conquista tem muitas histórias que muita gente nem conhece. Mas agora pode conhecer. O jornalista Paulo Rogério escreveu sobre os bastidores do título. Mas para lançar o livro, ele espera a sua participação. Eu senti a necessidade de escrever um livro. Até pela minha profissão, até por trabalhar com a escrita. Mas não sabia sobre o que. E em 2009, eu fui fazer uma matéria para o jornal Expresso Popular. Que até a tribuna pegou a matéria depois também e publicou. Eram os 15 anos do tetracampeonato da seleção brasileira. 17 de julho de 94. Então em 2009, 15 anos do tetra. E ali falei com ex-jogadores. Falei com o Zagallo. Falei com o Raí. Falei com o filho do Bebeto, que ele faz aquele gol contra a Holanda nas quartas de final. E embala o nenê. E em meio a essa matéria, comecei a lembrar de alguns fatos que iam ter datas marcantes. Então, fato tal vai fazer 10 anos. Fato tal 15, fato tal 20. E me lembrei que no final de 2012, iam completar 10 anos do título que o Santos ganha em 2002. Com as pedaladas do Robinho, com o time sendo mostrado, revelado. Enfim, exposto para o Brasil inteiro. Um time que o surpreendeu. E comecei a idealizar como seria contar essa história no jornal, que era onde eu trabalhava. E vi que, por limitação de espaço, por uma série de questões, não caberia. Só vi uma maneira de contar essa história, como ela deveria ser, que era por um livro. E aí pensei que alguém poderia ter a ideia de escrever o livro. E em menos de 30 segundos, concluí que eu poderia escrever. Porque eu tinha visto a história acontecer. Eu, de alguma maneira, tinha participado. Porque eu cheguei a cobrir o Santos um pouco antes daquele título. E durante o ano daquela conquista, durante aquele campeonato também, precisava de alguém que abraçasse a ideia. Eu tenho ideias malucas. E preciso de alguém mais maluco para abraçar essas ideias. E imaginei que o Zé Luiz Tarram fosse essa figura maluca que fosse abraçar a ideia. Claro, obviamente, ele pensou na ideia comercialmente. Mas ele também viu como editor de livros, como livreiro e como amante de livros. E viu que a ideia era interessante. E falou simplesmente, faz. Depois a gente vê como é que produz. Como é que esse livro vira realidade e vira páginas. E a maior dificuldade foi tornar o livro verdade. Porque gráfica é um serviço muito caro ainda. É o que torna o livro ainda muito caro. Então a gente teve que ir para uma contribuição coletiva. Num período que as pessoas não sabiam que era uma contribuição coletiva. Não sabiam que era uma vaquinha virtual. Foi uma noite de festa com muitos apaixonados pela portuguesa santista. O economista Álvaro Silveira e o jornalista Paulo Rogério não imaginavam dar tantos autógrafos no livro escrito com muito carinho. O segundo, ia chegar o aniversário da portuguesa santista. 100 anos da portuguesa santista. E eu tinha já a vontade de escrever o livro do centenário da portuguesa santista. Sabendo a responsabilidade que teria. E só comentei com uma pessoa. Foi o Walter Dias. Walter Dias é um radialista. Tem mais de 80 anos. Trabalha até hoje no rádio. Eu levei a ideia para ele. Eu falei, eu quero escrever o livro do centenário da portuguesa. E ele falou que tinha algum material com ele que ele poderia me passar e eu faria uma pesquisa. Só que esse assunto esfriou por uma série de coisas. Passa um momento e o Walter me liga e fala, olha, o Álvaro perguntou se eu conhecia. Eu falei que não. Era um conselheiro da portuguesa. Ele tinha um material de pesquisa muito grande que ele estava, por conta própria, verificando. Ele estava pesquisando desde a fundação da portuguesa. Porque ele queria que fosse feito um livro sobre o centenário da portuguesa. Só que ele não sabia escrever. Não escreveu um livro. Ele sabia escrever, ele sabia. Eu fui metiçado. Mas ele não sabia escrever livros. Ele precisava de alguém que escrevesse. Então, juntou. E me passou o material. Depois ele, com muito contato com a diretoria da portuguesa, a diretoria veio, conversou com o Zé Luiz e fechamos mais uma vez com a Realejo para preparar esse livro. Depois das nove da noite, dez da noite, não passa o carro do ovo, não passa o vendedor de abacaxi, não passa o carro do gás. No máximo é um maluco que grita na rua, mas é um que passa e vai embora. Então você tem um silêncio natural. É quando você consegue focar, concentrar e trabalhar de fato. E colocar em texto. Porque o texto do livro, ele não é simplesmente você relatar uma história. Não é eu estou conversando. Não. Eu estou conversando, estava sol no dia, o sol já aliviava o frio que tinha feito pela manhã, preparava para o frio que ia fazer à noite, você tem que preparar todo um ambiente. O livro não é só você simplesmente relatar, senão ele fica muito sem graça, fica muito óbvio. O livro não pode ser óbvio, ele tem que ir além, ele tem que expandir o leque. E nessa de você ir abrindo, você começa a ter ideias que te levam a fazer uma nova pesquisa, às vezes pela internet, às vezes presencial, em jornais, em livros, em documentos, que você precisa olhar para acertar uma data, que você precisa olhar para acertar um dado, para saber se aquele número de torcedores naquele jogo foi aquele mesmo. Depois da grande festa no Museu do Futebol em São Paulo e do lançamento em Águas de São Pedro, no interior, a biografia de um dos maiores locutores esportivos do Brasil tinha de ser lançada aqui, no Museu do Maior Jogador de todos os tempos. O livro no Brasil, principalmente, ainda tem a dificuldade dos preços, dos valores, o valor de gráfico é muito alto, o valor de papel é muito alto, e a cultura do brasileiro de não ler ou de ler muito pouco. A gente está numa era em que as pessoas olham um link numa rede social e querem que toda a informação esteja naquele link, porque as pessoas estão com preguiça de clicar naquele link e ler uma outra página. Ainda mais pegar um livro e ler, 300 páginas, 400 páginas, 600 páginas, seja do que for. Você tem que lembrar que o livro, ele deveria ser um meio de comunicação de massa, mas ele é um meio de comunicação de nicho, infelizmente. No Brasil, ele deveria ser meio de comunicação de massa. Ele deveria massificar, ele deveria educar, ele deveria ensinar, até para você ver vocabulário. Quantas vezes você não desconhece uma palavra ou você não sabe quando você emprega essa palavra, em que momento você emprega essa palavra e o livro te leva a isso. Ou quando você desconhece um fato e uma nota de rodapé no livro mostra aquele fato e te conta aquele fato e você começa a entender ou você não sabia que existia ou você não sabia porque as pessoas falavam daquilo. E às vezes uma notinha de rodapé te mostra isso, às vezes uma pesquisa no livro te mostra isso. Então o livro tem que ter essa função de educar também, de ensinar e de passar algum conhecimento. mas num país em que a cultura do não ler é muito forte é difícil, às vezes é chato, às vezes é frustrante, mas você tem que fechar o mundo no nicho ali que gosta, que participa, que interage e escrever para eles. É um negócio assim, eu não sei colocar em palavras, mas é uma realização, é algo que você está imaginando e você vê acontecer. Então isso, para mim, é a realização. Ver as pessoas lendo, achando trechos, gostando, até hoje publicam na internet, publicam em redes sociais. Ganhei este livro, vou recordar essa história, isso para mim é isso é uma realização, é uma palavra que defende, se for para definir palavras, a palavra é essa, a realização. e 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 a realização.